E aí, tudo tranquilo? Então, essa aqui é a nossa sexta aula do curso básico de programação em BEST e hoje nós vamos falar sobre as famosas variáveis vetoriais, as arrays. Para isso, a gente vai relembrar um pouquinho o que a gente já vem falando desde a aula 4, que são as variáveis, entre aspas, as variáveis comuns, aquelas onde um nome corresponde a um valor apenas. Por exemplo, se o nome for, vamos colocar aqui, manuel, certo? E eu fizer um eco do conteúdo da variável nome, eu vou ter o retorno manuel, porque esse nome está apontando para apenas um valor. Mas, é possível a gente criar um tipo de variável, como nós já falamos lá na aula 4, que aponta para vários valores. Eu poderia fazer isso aqui, fruta igual a uma coleção de frutas, em vez de uma única fruta. Aqui, banana, laranja, abacate, esqueci das aspas aqui, e pera. Ok? 4 frutas. Agora, essa variável aqui, esse nome fruta, ele se refere a 4 valores distintos. E como eu já falei também lá na aula 4, o primeiro desses valores recebe um indicador chamado índice, que identifica cada um desses elementos na ordem que eles aparecem. Então, a banana, como é o primeiro elemento da variável fruta, vai receber um índice 0. O segundo vai receber o índice 1, 2, 3 e por aí vai. Então, eu tenho 4 elementos numerados internamente, de 0 a 3. O best faz isso para a gente, quando a gente associa esses valores ao nome da variável, através desse método aqui, onde eu incluo numa linha só, todos esses valores na variável fruta. Mas, a forma de eu me referir aos conteúdos, então, vai ser bem diferente, porque eu preciso fazer um echo do nome da variável, por exemplo, aqui, através do echo, né? Eu estou usando o echo como um comando que pode mostrar o conteúdo de uma variável. Então, no caso aqui, através do echo, eu poderia ver o conteúdo da variável fruta. Mas, se eu fizer sem nenhuma outra indicação, ele vai me retornar apenas o primeiro elemento dessa array, tá? Porque isso aqui é o que é uma array, uma variável vetorial. Porque eu preciso indicar, através de um vetor, um índice, a quem eu estou me referindo aqui dentro. Então, aqui, ele está... eu não estou especificando a quem eu estou me referindo, então, o shell vai entender, nesse caso, que eu estou querendo apenas o primeiro valor da variável fruta. Se eu quiser especificamente um desses quatro valores aí, eu preciso colocar o índice. Então, esse comando precisa ter, por exemplo, se eu quero falar do terceiro elemento, 0, 1, 2, né? O terceiro elemento dessa variável. Em qualquer outra linguagem, isso aqui funcionaria, tá? E no best, vocês vão ver que não vai funcionar, porque ele vai me retornar isso aqui, ó. De novo, é como se eu não estivesse especificando o índice, e eu estivesse apenas mandando ele imprimir na tela o conteúdo da variável fruta, mais essa string aqui, colchete, 2, colchete. E foi exatamente o que ele fez. Ele se comportou exatamente como antes, tá? Então, para que o shell entenda que isso aqui é o nome seguido de um índice, a gente precisa utilizar um outro elemento aqui, que são essas chaves, tá? Aqui, então, o best vai entender que eu estou falando de um nome e de um índice, e não de um nome mais uma string, tá certo? E aí, sim, eu tenho o retorno abacate, tá? Aproveitando que a gente está falando desses colchetes, ele tem essa utilidade também de separar, de diferenciar aquilo do que a gente está falando, vamos dizer assim. Se eu criar um nome aqui qualquer, o nome está lá, Manuel, né? Já foi criado. Se a gente pegar esse nome, Manuel, e fizer esse tipo de eco aqui, ó. Eco, nome, aluno. Está junto, tá? Isso aqui não faz sentido prático, isso aqui é apenas um exemplo. Para todos os efeitos, para o shell, isso tudo aqui é uma variável só. E se eu fizer, se eu der o Enter aqui agora, ele não vai me retornar nada, porque não existe uma variável nome aluno. Mas, para eu separar, então, essa variável nome do restante da string, eu uso de novo as chaves. Isso aqui é bastante útil. Agora tem lá, Manuel, aluno. De novo, isso aqui não tem sentido prático. É apenas para ilustrar uma outra função dessas chaves em relação ao shell, né? Ao bash. Muito bem. Nós vamos falar de novo dessas chaves, de outras funções dela, quando a gente falar de expansões. Deixa eu limpar aqui. Porque eu vou repetir aqui essa comentado, né? Só para a gente ter na tela. Nós criamos, então, essa variável fruta contendo quatro elementos. Então, ela é uma array, uma variável indexada, porque eu uso índices para me referir aos elementos. E a ordem de ocorrência desses elementos aqui, no momento da criação, da inicialização dessa variável, é que vai determinar quem são os índices. Automaticamente. Eu não interfiro nesse processo. Então, aqui é 0, 1, 2, 3 e sempre será. Tá bom? Mas eu poderia ter criado assim, ó. Fruta. Vou criar outro tipo de variável. Aluno. E eu vou criar aqui. 23 igual a Antônio. Aluno. Digamos que fosse a matrícula dele, né? A matrícula 12 é igual a Maria. A matrícula 1 seria a Renata. E deixa eu criar mais um aqui para a gente ter quatro elementos, pelo menos. A matrícula 99 é o Pedro. Agora, se eu mandar fazer um echo do aluno 0, tá? Se eu quiser o aluno 0 dessa lista, ele não vai me retornar nada. Porque eu criei essa variável indexada de novo. Esse índice aqui pode ser qualquer número inteiro não negativo, vamos dizer assim, de 0 em diante. Esses valores são válidos para ser entendido como uma variável indexada, mas não foi o Bash que criou para mim esses índices. Então, eu tenho que me referir a eles com os números que eu criei, tá certo? Então, se eu fizer agora aluno 1, eu tenho a Renata. E se eu fizer o 99, eu tenho o Pedro. Tá certo? Isso também é variável indexada. Aqui estão, então, duas formas de a gente criar uma variável indexada, uma array indexada. Continuando. No caso de fruta, lá em cima, né? Como que a gente veria, por exemplo, a quantidade de elementos que tem nessa variável? Muito simples. É só utilizar. Vou fazer um echo novamente, tá? E eu vou falar aqui, ó. Fruta. E em vez de especificar um índice específico, Especificar um índice específico. Em vez de a gente especificar um índice, tá? O que a gente faria seria utilizar um caractere especial, né? Por exemplo, arroba, porque são dois caracteres que a gente pode usar aqui. Para me referir a todos os elementos dessa array, tá? E antes do nome, a gente colocaria essa cerquilha. Cerquilha é um símbolo mais ou menos universal de número, de quantidade, né? Então, fica fácil da gente lembrar, porque está associado já a ideia de quantidade, de números. Então, ó, a quantidade de elementos em fruta, mas considerando que índice? Todos os elementos, tá certo? O arroba significa todos. E aí a gente tem quatro. Mesma coisa para trabalhar com a variável aluno. Tá lá, também tem quatro elementos. Em vez desse arroba, para me referir a todos os elementos, eu poderia usar o asterisco. Existe uma diferença no resultado final, que não vai afetar o que a gente pode fazer nesse momento na aula. Mas, enfim, nesse momento não vai fazer diferença nenhuma trabalhar com o arroba ou o asterisco. E cumpre com a função de dizer que isso aqui se refere a todos os elementos que existem na array. Vou fazer na mesma, tá certo? Mas eu não quero ver o número. Eu quero ver tudo que tem nessa array. Eu quero que ele me mostre uma lista de tudo que tem lá. Ok, é só tirar isso aqui, tá? Que a gente tem o conteúdo da array. Aqui, ó, Renata Maria Antônio Pedro. Tá, e que ordem? Ó, Renata é 1, Maria é 12, Antônio é 23 e Pedro é 99. Ou seja, em ordem crescente dos índices. Tá, não importa em que ordem eu tenha criado. Os índices, novamente, eles mandam no que é exibido também. Bom, a mesma coisa se eu trabalhasse com o arroba. Daria o mesmo resultado, tá? De novo, eu não vou me concentrar na diferença que existe entre usar o arroba e o asterisco, porque nós não temos, no momento, conhecimento dos elementos necessários para que a diferença entre eles apareça. Então, eu não teria como demonstrar para vocês. Bom, limpando aqui. Mas eu não quero ver os nomes dos alunos. Deixa eu botar aqui de novo. Aqui não vai dar, né? Para a gente mostrar. Mas vou trabalhar com a fruta, novamente, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Fruta, para a gente poder visualizar. Eu não quero ver os nomes das frutas. Dessa forma aqui, ó. Fruta. Eu não quero ver as frutas. Eu quero saber quem são os índices. Então, em vez de simplesmente colocar desse jeito, a gente coloca uma exclamação no início. Aí, em vez de me retornar os valores, ele vai me retornar os índices. No caso, 0, 1, 2, 3. E se eu fizesse isso com um aluno? 1, 12, 23, 99. Que foram os índices que eu criei. Bom, então nós vimos como a quantidade de elementos, tá? E no caso, foi colocando essa cerquilha antes do nome e fazendo referência a todos os elementos, certo? Nós vimos listar todos os valores, o que é feito colocando apenas o nome e pode ser o arroba. A gente coloca, isso aqui simuliza ou, tá? Apenas o texto, não é uma linguagem de programação, apenas uma representação da palavra ou, tá? Para efeito de manual, vocês vão encontrar muito isso também, tá? Então, eu posso usar, aqui também, eu poderia usar arroba ou asterisco, lá no exemplo de cima, tá? Que eu me lembrei disso agora. Então, para listar todos os valores, simplesmente é nome e entre colchetes vem arroba ou asterisco, tá certo? E eu posso listar todos os índices. E nesse caso, aqui na frente eu coloco uma exclamação. São bastante úteis essas três sintaxes aí, porque elas resolvem muita coisa no dia a dia da manipulação de arrays. Muito bem, isso aqui foi só uma retrospectiva, então, para a gente poder passar para um exemplo prático. Eu preparei aqui, isso aqui é o Dini, o meu editor de texto favorito em modo gráfico, tá? E eu preparei aqui, antes dessa aula, de gravar esse vídeo, um exemplo do comportamento das arrays indexadas e como isso poderia ser aproveitado dentro de um script. Então, aqui eu tenho a primeira linha desse script, ele manda limpar a tela. Aí eu mando, ele imprimir no terminal a frase, exemplo de trabalho com arrays indexadas, tá? Eu vou pular essa parte, porque o que interessa para a gente começa aqui. Eu criei duas arrays, uma chamada frutas, banana, laranja, abacate, limão, cereja, abacaxi. E outra chamada cores. E eu tomei o cuidado, veja bem, arbitrariamente, eu, eu quis fazer assim. Eu tomei o cuidado de colocar em ordem as cores correspondentes a cada uma dessas frutas. Então, amarela, o primeiro elemento da variável cores, está na mesma posição do primeiro elemento da variável frutas, que é banana. O segundo, ela amarela de novo, laranja, abacate é verde, limão é verde, cereja é vermelha e abacaxi é uma fruta amarela. Pelo menos por dentro, né? Enfim, então a gente vai fazer com que, criadas essas duas variáveis, a gente vai fazer com que o usuário digite um número de 0 a 5 e vai capturar o número que ele escolheu, tá? Na variável número. E aí nós vamos testar, isso é assunto das nossas aulas complementares, que já estão publicadas aí, vocês podem assistir de novo, porque é importante, aquele conjunto de aulas, eu falo muita coisa sobre o comando teste, tá certo? Então, aqui a ideia é, eu estou usando o comando teste com essa opção de trabalhar, de testar uma expressão regular, e essa expressão regular, ela vai procurar por apenas um único carácter, que pode ser de 0 até 5, porque são 6 elementos aqui na nossa array, e eu só posso me referir a eles, de 0 até 5, tá? Lembrando que isso é o bash que determina, essa numeração, essa indexação foi feita pelo bash, não por mim, tá? Como no segundo exemplo que nós vimos. Mas enfim, aqui eu vou procurar apenas um único carácter, vou ver se o usuário testou apenas um único carácter. Se ele não fez isso, por isso que tem essa exclamação aqui na frente, que é uma negação, ele vai, o script vai retornar pra mim essa mensagem, que tem que ser um número entre 0 e 5, e vai sair, olha aqui ó, e sair com o status de erro 1. Ok, mas se isso aqui não acontecer, se o camarada realmente digitou um número de 0 a 5, então ele vai dizer pra gente, qual é a fruta que foi escolhida, e qual é a cor da fruta. E repara, esse número vai ser usado aqui dentro dessa frase toda, né, como para indicar o índice da variável fruta. Se o camarada escreveu lá 3, ele vai procurar o índice, aqui vai ser substituído por 3, então ele vai procurar a fruta 3. 0, 1, 2, 3, e deve retornar, portanto, limão. Muito bem, é isso que esse script faz, tá, a mesma coisa com cores, vamos lá no terminal pra testar. Deixa eu limpar, então, .barra, aí, .sh. Aliás, só aproveitando a oportunidade, lá no comecinho, quando a gente falou de criação de nomes de arquivos pros scripts, eu disse que o ponto aqui, no caso, do nome do script, e uma extensão, não faz indiferença nenhuma pro bash. Mas eu não disse que isso não era importante, porque, veja bem, eu não sei se existe um comando aqui no shell chamado AI, tá. Se existisse, eu poderia diferenciar esse meu script desse nome de comando usando .sh. .sh não vai ser tratado de forma especial pelo bash, mas pelo menos o nome vai ser diferente de um eventual comando que possa ter um nome igual, entendeu? Muito bem, nós vamos executar o nosso script, que isso aí foi só uma digressãozinha pra aproveitar a oportunidade. Então tá lá, exemplo de trabalho com arrays indexada, digite um número de 0 a 5, que foi o que o script prometeu pra gente, né. E eu vou fazer de novo o 4, que foi o exemplo que eu usei quando a gente tava mostrando lá o script. Você escolheu cereja, que é uma fruta vermelha, tá. Será que tá certo isso? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4. É o quinto elemento ali, ó. Ah, quinto elemento. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Cereja. Então o índice de cereja é 4 e da cor 0, 1, 2, 3, 4. E vermelha é o quarto índice. Por isso que fruta número, aqui ó, embaixo, certo? Ou seja, fruta 4 é uma cor número 4, tá. Que foi o que o usuário digitou. Número no comando read vai ser usado no teste e vai ser usado pra substituir os índices das variáveis frutas e cores. Tá certo? Muito bem. Esse seria um exemplo de aplicação. Muito bem. Continuando. Daria certo naquela segunda forma que a gente trabalhou. Que é criar a array assim, ó. Exatamente aqui, ó. Aluno 23 Antônio, aluno 12 Maria, aluno 1 Renata e aluno 99 Pedro. É, daria certo. Daria certo também. Só que aí você teria, seria mais difícil você se referir a esses alunos, a menos que você tivesse. Não, eu quero pesquisar qual é o aluno cuja matrícula é N, 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 N. O número inteiro qualquer. Tá certo? Você pode usar isso como número de matrícula, como índice. Aí você pesquisa pelo número de matrícula. Tá? Funcionaria da mesma forma. Agora eu quero falar do segundo tipo de array. Né? Que, que, com que a gente pode trabalhar no best. Que são as arrays associativas. Diferente das arrays. Deixa eu mudar aqui um echo. Ah, não vou, não vou, não vou, não vou. Acho que é melhor fazer isso aqui, ó. Isso. Aqui a gente já vê tudo, né? Em vez de criar um array cujo o identificador dos elementos seja o número inteiro não negativo. Eu posso criar um array cujo os identificadores sejam strings. E eu faço isso com as chamadas arrays associativas. Tá? Essa é a diferença. Pra começar, não dá pra criar array associativa dessa forma aqui que a gente cria as indexadas. É mais aquela segunda forma, né? Onde a gente escreve. Eu vou criar aqui carro, por exemplo. Tá? Um nome carro. Vou colocar um índice. Vamos dizer aqui. VW. Volkswagen. Né? Igual. Fusca. Tá? Seria essa forma. Então eu tenho o nome, o índice, que é uma string, e o valor. Se eu fizer um eco, aqui não vai dar certo. Tá, gente? Eu tô fazendo aqui, tô adiantando, mas eu já sei que não dá certo. Ó, VW. E tá lá a Fusca. Eu digo que não dá certo porque eu vou criar outro carro. Vamos fazer aqui. Carro da Fiat. E vai ser o 147. Por exemplo. Criei um segundo valor. Se eu fizer aqui pra listar todos, veja bem. Eu só vou ter o último elemento criado. Tá certo? Porque variáveis associativas precisam obrigatoriamente ser declaradas. Aquela coisa que eu digo que lá na aula 4, que não é obrigatório, essa aqui é uma exceção. Você pode criar arrays sem declarar, mas arrays associativas especificamente precisam ser declaradas. Porque é mais ou menos como se eu criasse uma variável carro, isso aqui seria ignorado. E eu só vou mudando aqui. Aqui eu criei carro Fusca e depois eu mudei carro pra 147. Ele vai ignorar tudo que tem aqui entre os colchetes. Se eu fizer, por exemplo, carro VW, ele vai continuar dando 147. Porque ele também tá ignorando o índice aqui na hora de fazer o acesso à variável. Tá certo? Então ele precisa ser declarado. E nós vamos declarar isso. Eu vou fazer um anset de carro, tá? Pra começar. Porque agora se eu fizer aquilo ali, ó. Não tem valor nenhum. Pra eu poder criar tudo novamente. Tá bom? Então o comando pra declarar variáveis associativas é declare menos A maiúsculo e o nome da variável. Agora carro vai ser entendida como uma variável associativa. Ou array associativa. Enfim. Pode chamar do jeito que quiser. A palavra chave aqui é associativa. Por isso tem aquele A maiúsculo ali. Vou fazer de novo. Cadê o carro Fiat? Carro... Volkswagen. Deixa eu pôr pra aqui. Carro... Ford... Vou colocar... Corsel... Corsel 74. Que foi o melhor Corsel da Ford. Não, da Ford. Não, Ford. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer aqui, então, agora o ECO. Do... Do Fiat. Cadê o ECO? Ó. ECO carro Volkswagen. Agora deve funcionar isso, ó. Fusca. ECO carro da Fiat. 147. ECO carro da Ford. Corsel 74. Que legal, né? Funcionou perfeitamente. E agora eu tenho palavras pra me referir a essas variáveis. O restante das operações é a mesma. Quero ver a quantidade de elementos. Legal. Então, é... Vou aproveitar, né? Essa aqui não é preguiça. De novo, é o arroba ou o asterisco. E a cerquilha no comecinho. Olha lá. Três elementos. Realmente, eu só tenho Fiat, Volkswagen e Ford. Se eu quiser ver os índices, os valores, aliás, né? É só colocar, tirar essa cerquilha e colocar o nome e o índice é um arroba ou um asterisco. E tem os três carros aí na minha lista. Desculpa aí, eu bati sem querer no microfone. E se eu quiser ver os índices em vez dos nomes, eu tenho aqui as marcas. Volkswagen, Fiat e Ford. Tá certo? Então, é bem interessante trabalhar dessa forma. Porque eu posso criar duas ou três variáveis que se referem às mesmas coisas. Por exemplo, aqui eu criei a variável carro e criei esses três nomes, tá? A marca é VW, Fusca, a Ford 474 e o Fiat é o 147, tá? Carros bem recentes, bem novinhos, que todo mundo vê na rua o tempo todo, né? Bom, vamos lá. Eu poderia criar outras coisas associadas a esses nomes, Fiat, Volkswagen e Ford. Por exemplo, sei lá, origem, né? Vamos falar da origem. Então, vamos falar assim, ó. Criar uma outra variável, declare, menos a que eu usei para criar carro, eu vou criar origem com uma outra variável associativa, com uma outra array associativa. E aí eu vou fazer, origem, da Fiat, se eu não me engano é Itália, é Torino, né? Itália. Origem da Volkswagen é Alemanha. Certo? E a origem da Ford, USA, EUA. Ok? Muito bem. Agora, se eu fizer, eco, origem, VW, Alemanha. E se eu fizer, eco, carro, VW, Fusca. Então, eu poderia fazer algo assim, uma variável de controle. Vou botar assim, ó. Índice igual a VW. Tá? Criei, ó, desculpa. Índice igual a VW. Tá aqui. E aí eu vou colocar. Quero eco, carro, 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 índice, e um tracinho, porque é uma string que eu estou criando. Tá certo? Só para vocês saberem. E aí eu vou colocar, origem, índice. Qual é a coisa interessante aqui? Porque eu estou usando o mesmo índice para me referir a informações diferentes. Eu quero saber um carro e um país que correspondam ao índice Volkswagen. Isso é bem legal para efeito de, enfim, de consulta de dados. Tá certo? Então, tá lá, Fusca, Alemanha. Se eu mudar o meu índice para Fiat e fizer o mesmo comando, agora é 147, Itália. E se eu mudar o meu índice para, qual era o outro? Ford. E fizer o mesmo comando, Corsair 74, Estados Unidos. Pode não parecer muito prático agora que você não conhece alguns recursos de programação do Bash. Mas, isso aqui é uma mão na roda. O trabalho com arrays associativas é uma coisa muito comum em programação. E por isso mesmo, eu criei um exemplo para a gente ver. Vamos voltar lá para o Gini. Olha aqui, ó. Arrays associativas. Aqui eu tenho um exemplo de trabalho onde eu criei duas variáveis associativas. Duas arrays associativas. Uma chamada aluno e outra chamada nota. Aqui é uma coisa interessante porque esses números, esses nomes de índices aqui, eles seguem as mesmas regras da criação de nomes de variáveis. Lembra que não podia ter acento, essa coisa toda? Pois é, é a mesma coisa aqui. Então, quando a gente cria os elementos das variáveis associativas, a gente tem que criar uma palavra, como eu fiz lá, Volkswagen, era VW, Fiat, Ford, enfim, que você possa se referir a várias coisas diferentes. Aqui eu só coloquei o próprio nome do aluno em minúsculas e sem acento. Mas o fato é que esses índices aqui, eles vão se referir ao nome dos alunos e as notas. Eu poderia até ser um pouco mais generoso, eu vou botar aqui João da Silva, para vocês entenderem que é uma tag que se refere a uma coisa mais completa. Então, aqui ó, posso modificar o script antes de ler, José Pedro, Maria Antonieta, Sofia, Sofia, como é o nome dele mesmo? Sofia Nietzsche, Fátima Bernardes, Antônio da Paixão, e aí vai, tá? Então, de novo, a ideia da tag associada a um valor mais completo, tá? Para vocês verem que pode ter uma utilidade. E aqui as notas dessas mesmas tags, João, José, Maria, Sofia, tá? De novo, não temos ainda um recurso para a gente passar, percorrer todos esses nomes e gerar um resultado aqui no terminal de uma forma mais interessante para essa aula. Mas a gente vai voltar a esse assunto e tem um exercício que já dá uma prévia dele, lá na apostila. Lembre-se, esse trabalho aqui é a apostila e a videoaula, e os vídeos complementares. Então, você tem que juntar todas essas informações, tá? Enfim, aqui, então, da mesma forma que eu fiz lá com os carros, eu estou usando essas tags aqui nos índices para me referir a dois conjuntos diferentes de informações, mas que estão ligados entre si, tá certo? Aqui, no caso, eu só vou colocar a saída desse script. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu executar, ponto, barra. Aqui, no caso, é a A, ponto, sh. Tá? Então, os identificadores e índices dos alunos são Antônio, João, Maria, José, Sofia e Fátima, e seus nomes são Antônio, João, Maria, José, Sofia e Fátima. Tá errado? Tá, tá errado, porque o nome não está completo. Por que o nome não está completo? Vamos voltar lá, porque eu não salvei, tá certo? Agora, se eu fizer aqui, agora sim, fica difícil da gente ver, né? Bom, eu vou parar essa aula por aqui, porque tem um exercício na apostila que depende dessa informação que eu acabei de passar para vocês aqui agora, tá? E esse exercício provavelmente vai virar, ele está aqui, ó, ponto, barra, exercício, ele provavelmente vai virar uma aula extra, né? A nossa quinta aula extra, aula complementar. Então, eu não quero adiantar esse assunto e já fizemos bastante coisa sobre as arrays por uma aula, tá? Só para recordar, antes de encerrar, nós vimos arrays indexadas e arrays associativas. A única diferença entre elas, as únicas, né? São que as associativas precisam obrigatoriamente ser declaradas e os nomes são strings, tá? Mesmo que elas tenham aspecto numérico. E aqui, no caso das indexadas, eu não preciso declarar, eu posso escrever assim, nesse formato, ou dessa forma que eu fiz aqui, só que colocando números inteiros, tá certo? E as ferramentas que a gente tem para verificar o que é a quantidade, os elementos, os índices, os elementos são exatamente os mesmos. É só rebobinar o vídeo que vocês vão ver lá, o que eu já falei sobre isso. Então, gente, muito obrigado por assistirem mais essa aula e até a próxima!